O que é que tem que fazer? Ah, que isso! Pepe, tem o 3 meses de aniversário que está fazendo o programa... Essa bola do Fluminense! Eu estou aqui direto lá da barraca do Pepe, quentinho! Não, essa torta de chocolate realmente, cara! Boa, Pepe! Olha a bola do Fluminense aqui! Paguei a... Boa barata! Todo mundo tem que vir aqui! É meio aniversário! É meio aniversário só! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Ninguém vai ver ninguém! Pra cá, pra cá! Pra pé do bolo, pé do bolo! Bolo da barraca do Pepe, não é brincadeira não! Como é que corta o Pepe assim mesmo? Corta o que você quiser! Que nem é servido lá! O programa hoje tá muito horrível, Antônio! Que nem é servido lá! Olha, Antônio! Tá ruim mesmo! Tá ruim! O programa hoje tá ruim! Que nem é servido na barraca do Pepe! Pô, chocante! Quem fez esse bolo, Pepe? Seis meses de reais! Da da barraca do Pepe! Você, Davi e o Rui! Eu, Davi e o Ruzinho! O Escozinho! O Escozinho! É milho! Seis meses de reais comemorar com esse bolinho aqui! É brincadeira não! Pela, vai vendo aqui também! Pedaço não é desse tamanho, Pepe? Lá na barraca? Se não for, maior ainda! Maior ainda! Maior ainda! Pensando que eu! Vai tirando aí, Cezinha! Vai tirando aí Vai tirando Antônio Primeiro pedaço pra quem? Puxa, muito de dar o primeiro pedaço Mas é isso aí, pô Seis meses de real Você tem que ganhar um bolinho, né, Bocão? Tem gente até de Porto Alegre aqui no programa web Hoje programa tá Interestadual Pô, chocante Aí, Bocão, primeiro pedaço é pra você Não sei por que tá pra aí, não Tem que dirigir aqui pra mim Não, agora, ó a querida Não, agora, agora Tá louco Olha o seu fô Pô, chocante esse turquês aqui O pessoal Viu? Olha aí Uma barata, né Uma batida Semana que vem Tem mais real Que em seis meses E uma semana de real Que o chagal Tchau 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 Tchau